Estamos ao vivo, direto, com teste para cardíaco, é teste para a Copa do Mundo, amigo, eu quero avisar que o Brasil tem futebol para jogar, ao lado separa o maior jogador, Neymar Richard, mestre Feteiro, o maior jogador da Copa e é de outro mundo. E nós temos também, amigos, temos um grande jogo, um jogo que o Brasil vai pegar a Sérvia no primeiro jogo da Copa, e eu quero avisar que não vai ser fácil para o Brasil, pensa que o jogo é jogo fácil, mas não é, o Brasil tem que saber jogar, tem que primeiro entender o jogo, porque sem isso o Brasil é apenas um futebol que não chama atenção, mas com isso pensando, tendo que jogar o Brasil, vai ser o melhor. E vamos ver como será o jogo, o Arnaldo pode falar. Ah, o jogo vai ser o Brasil na retranca, né, e no ataque, com Neymar sozinho na frente, aí eu gostei, o Neymar, o menino Ney, jogando no ataque, o primeiro saindo na frente. Vamos ver como é que vai ser esse jogo, amigo, um jogo sensacional.